Tá rindo, né? Ronald Villardo Ronald Villardo, enfim Enfim, tô aqui Pois é, bom, primeira perguntinha Qual é a boa do verão 2009? A boa do verão 2009, pelo que eu tô vendo, são muitas roupas claras As pessoas estão usando, apesar das sobreposições que me confundem um pouco Eu não sei como é que a gente pode usar tanta coisa sobreposta no verão Mas as coisas claras estão vindo aí com tudo E até eu já tô usando branco Maravilha Agora uma perguntinha super cafona, mas que é pertinente Porque internauta gosta de ouvir isso Moda é paixão, né, cafona? Moda é paixão? É, se é paixão, se você acha que é paixão Moda pode ser paixão pra algumas pessoas sim Mas eu acho que antes de qualquer coisa, moda é comportamento Mesmo que você não seja um apaixonado, você tá envolvido com a moda Mesmo que você não queira, mesmo que você não perceba Maravilha No seu blog, normalmente você comenta e a moda ficou lá no finzinho E moda Mas você tem sempre uma pegada de moda Você tá ligado no comportamento E isso eu acho que toda essa história de moda, moda bainha sobe e desce Ficou no século passado A gente tá falando agora de lifestyle, comportamento Isso tá sempre registrado lá no seu blog Você esconde esse gostinho pela moda, você escreve sobre moda, você tem critério Por que você não assume? Porque tem tantas outras coisas pra escrever a respeito Acho que a moda é realmente mais uma delas A gente tem a música, a gente tem a vida noturna, a gente tem a vida diurna Já que a gente tá no Rio de Janeiro tem uma vida diurna forte E a moda, ela tá inserida em todos esses comportamentos Eu tenho um pouco de medo quando a gente carimba muito A gente é jornalista de moda e as pessoas só veem a gente Como um cara que tá pensando justamente na bainha que sobe e desce Então eu gosto de deixar claro que a gente tá em todos os lugares o tempo inteiro Maravilha, eu acompanho os comentários Eu frequento muito o seu blog Isso é uma declaração pública E eu acompanho muito os comentários da galera que posta E alguns comentários são wild, sensual, são implicantes E eu acho assim o maior barato Então isso é um elogio público Muito obrigado Agora os comentários implicantes são super bem vindos É super legal quando a gente vê que as pessoas estão realmente incomodadas com alguma coisa Isso deve querer dizer algo Tá bom, como bom blogueiro, blog tá na moda Blog tá bombando Todas as grandes jornais tem blog As grandes colunistas tem blog As grandes editoras tem blog Como é que você vê agora essa... O blog de uma hora pra outra... GGG De uma hora pra outra o blog virou uma super ferramenta Então como é que você vê isso, essa mudança? Você acha que vai continuar? Vai continuar? Eu acho que isso é um caminho sem volta Não só os grandes sites agora cobrem todos os assuntos Mas os blogs agora também estão cobrindo todos os assuntos Eu li uma entrevista de um cara e outro dia que eu nem lembro mais qual é Mas eu lembro muito bem do que ele falou Que os produtores de conteúdo agora não estão mais isolados dos grandes veículos de comunicação Eles são espalhados em todos os lugares Qualquer um pode ser um produtor de conteúdo E as pessoas com essa ferramenta em casa, sem sair de casa Elas estão fazendo uso disso pra serem ouvidas ali Nem seja no nicho que diz respeito a elas Isso é maravilhoso, é emocionante, me deixa arrepiado E me parece ser um caminho sem volta Eba, então estamos nessa e blog se quem puder Blog se quem puder Um beijo, querido Beijo Beijo